A marca fica por dentro da nossa operação. Informações sobre em quanto tempo chegará o próximo trem sem precisar ficar atualizando a busca. Possibilidades de favoritar esse trajeto de quem se faz do dia a dia. Agora sim, nosso aplicativo está cheio de novidades lançadas especialmente para você. Atualize ou baixe a nova versão na loja do seu celular e aproveite. Supervia! Tchau!